Bem, este vídeo é a continuidade do anterior, já estava longo, uma hora. Então, como no meu curso, desculpa, na produção dos meus vídeos para venda, por mim e pelo meu neto Bruno, na verdade, é uma injustiça dizer isso, ele acha que não. Não, porque todo o processo será feito por ele, eu só farei gravar, e gravar eu sei. Só que não será para o YouTube, é outra plataforma, melhor que o Wix. E aí vocês terão direito a, mais uma vez eu digo, são 10, serão 10 vídeos de uma hora cada, como esses que agora estou tentando fazer de uma hora e não mais de uma hora. Só pode ser uma hora, se não for o canal, a plataforma não aceita. E vai anexo o script, ou seja, o texto que eu fiz vai junto e não é alugado, é comprado. Não é como no script que você paga uma merreca, eu na minha primeira vez paguei 14, depois passaram para 17, acho que eu saí em 34, mas você tem direito apenas a dois anos. Depois de dois anos, pois é, você acessa ele no script. Você não pode baixar. Para baixar você vai ter que ter certos artifícios, fazer certos artifícios. No nosso não. Você compra o vídeo, você baixa o vídeo, o vídeo é seu, são 10 vídeos, você baixa os 10 vídeos, eles são seus. O nome do livro e o livro em 10 vídeos. E vai junto, no pacote, o produto total, é o script, ou seja, o texto que eu escrevi para fazer o vídeo, que terá bem mais coisa do que o vídeo. Bem, não acho justo que seja, assim, 50 reais, como algumas pessoas que pagam para fazer esse aluguel. Não, não, porque não será um aluguel. O vídeo passará a ser sua propriedade, como essa é a minha propriedade. Só que será virtual. Então, nós vamos continuar. Dissemos a vocês que estamos no batismo de Jesus, na tentação de Cristo. Jesus é tentado pelo demônio. É o que nos diz a sinopse epistolar, a sinopse evangélica didática. E o que nos interessa aqui é a parte em que Satanás detalha as três tentações. Então, Jesus, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, então, nós temos que ser tentados. Não digam, o Pai Nosso, que nós rezamos, é confuso, é dúbio. Sou professor de português, comunicação e expressão em língua oral e escrita, língua portuguesa e língua inglesa. Literatura inglesa, literatura americana. Literatura brasileira, literatura portuguesa. Tenho um curso de extensão no IBA, que me dá o comprovante, o diploma de professor de história da arte. E tenho outras coisas aqui, não vou citar o meu currículo, porque já me apresentei. Mas tenho um diploma de hipnotizador, hipnotismo. Fiz o curso de parapsicologia na clínica Freibinalese. Não foi com ele pessoalmente, eu o vi. Apenas que ele foi contar a história de uma experiência dele com bilocação, que é um fenômeno muito difícil. E assim, mas fiz o curso de parapsicologia com ele. E fiz um complemento ao curso de parapsicologia com três dias, que o padre Quevedo fez aqui na Igreja de Santo Antônio. E que um outro curso de dois rosacrucianos, que era uma rememoração para quem já sabia, e uma iniciação para quem não sabia. Participamos, eu e a minha esposa na época, e eu acho que mais algumas pessoas conhecidas. Então, eu estou colocando à disposição de vocês verdades que não são ditas, ou são ditas por pessoas que não as conhecem perfeitamente. Por exemplo, há uma doutora aí que o nome dela parece com parede, mas não é parede, e que ela, quem é Deus, ela termina dizendo, entrando numa teoria furada muito antiga de Ernest Heckel, o monismo. O monismo não está completamente superado. Ninguém mais fala no monismo. Quer dizer, tudo é Deus. Ou o panteísmo. Deus é tudo. São exatamente a mesma coisa. Uma vista pelo lado, assim, como a minha mão. Por um lado e por outro. Não. Eu não tenho, digamos assim, eu sou um pouco, muito ortodoxo, ou seja, mais católico do que o Papa, e mais protestante do que o Itano. Porque o Papa não tem coragem de dizer o que eu digo, embora você saiba que é verdade. A igreja cristã tem que aceitar que há dois deuses. Há dois deuses e há um universo, que o segundo Deus, Javé, governa, e nós somos obrigados a passar por provas muito difíceis que ele nos obriga. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado em nós, e não nos deixeis em tentação. Está errado, disse o bispo de uma cidade mexicana, outro rio, eu acho. Não nos deixeis cair quando em tentação. Porque, veja aqui, foi então Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. O Espírito Santo quer que nós sejamos tentados pelo demônio. Porque, diz Paulo, é a tentação, a provação, que produz a perseverança e aperfeiçoa a fé. Somos tentados. Então, peçamos a Deus que não nos deixes cair quando tentados. Mas não podemos pedir a Deus para não cair em tentação, que é entendido, claro, eu sou professor de comunicação e eu sei que a maioria entende. Não nos permita ser tentados. É a interpretação vulgar dessa passagem do Pai nosso que está muito, muito mal feita. Não nos deixeis cair, disse o arcebispo de Trujillo, quando fomos tentados. Então, o correto seria, e não nos deixeis cair em tentação, mas livraram do maligno. Do mal, é do maligno, porque o mal faz parte do projeto de Javé. Ele disse, eu faço a paz e faço a guerra, eu faço o bem e crio o maligno, o mal. Então, o mal e o maligno estão criados por Javé. Já está dito no vídeo anterior. Aí, aqui, o texto tem três tentações, o que o diabo, Satanás, quer saber, Jesus é o filho de Deus, o ser humano, o ser criado a quem Deus se uniu, ele quer saber, ele não sabe, perdeu as capacidades que ele tinha como ser afim, o primeiro na ordem da hierarquia. Vou tentar, hein? Novamente. São três ordens em cada degrau da hierarquia. ser afim, escarubim, estono, potestades, dominações e principados. De novo, faltam. Dominações, não sei se eu já disse dominações, teve que fazer uma lista. Então, Miguel Arcanjo era um arcanjo. E o diabo era um ser afim. Então, é esse ser afim que se tornou o diabo, perdendo suas capacidades, a condição de ver Deus, de fazer o projeto junto com Javé. Ele era proletista, ele era, vamos dizer assim, como se fosse o grande arquiteto do universo, mas ele não sabia que Javé tinha criado Jesus. Então, aí, ele já sabe que o Messias está no mundo. Mas quem é ele? Ele, através de um contato, vamos usar assim, perceptivo, especial, encontra Jesus no deserto e diz, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras estão falando. Veja, o início é o critério. Se tu és o Filho de Deus, ele não sabe se é. Já na segunda, ele diz, se, há também, se sois o Filho de Deus, ainda sei, lançai-vos daqui abaixo, pois está escrito, cita as escrituras, mostrando que ele tem o conhecimento perfeito da escritura. Então, tem muitos demônios aí pregando a escritura, e eu, você, minha esposa é evangélica, quando elas veem o vídeo desses diabólicos que chamam pastores, não existe pastor. Tá? No Novo Testamento, só existe um pastor. Eu sou o bom pastor. Pastor de Israel, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Como era denominado, como era o denominado. E vós sois todos irmãos, ou discípulos. Eu prefiro a tradução por discípulos. Eu sou o bom pastor. E vós sois todos discípulos. Pronto. Mas é triste quando vê um discípulo, né, torcer ou não saber. Aqui recentemente um, que se diz pastor, eu quase que digo a ele, não existe isso. Procure o Novo Testamento. Presbíteros, Anciãos, Diáconos e os apóstolos. Então, ou você é apóstolo, aí você tem que ser testemunhal ocular e mártir. Difícil, né? Testemunhal ocular da vida de Jesus. Mártir é fácil. Se me matarem, porque eu vou fazer meus livros e faço meus vídeos, para mim é glória. Testemunhal ocular é impossível. Ninguém pode ser testemunhal ocular. No caso de Paulo, ele foi, porque foi transportado para o terceiro céu e Jesus fez, miraculosamente, isso o idiota do carnal não supõe, ver dia por dia. E ele quando vai a Jerusalém e vê João Tiago e o irmão de Jesus. João Tiago, acho que Judas, o irmão de Jesus, ele diz, eu fui conferir o que eu estava pregando para saber se ela igual. então, eles confirmaram. E aí, eu percebi que eu me tornei apóstolo como filho abortado depois do tempo. Ou seja, não foi, Jesus não o viu, Jesus não o chamou quando estava na carne, mas o chamou quando já estava ressuscitado no céu, sentado no trono à direita do Pai. E passou. Ele ficou numa caverna três anos, exatamente esses três anos, Jesus fez desfilar diante dele, levando, arrebatando-o até o terceiro céu, dia por dia da sua vida. Ele se tornou testemunho ocular, portanto, apóstolo. Ele se orgulha desse título, porque foi um privilégio. Ele diz, não é digno ao homem contar aquilo que lá viu, ou seja, ele viu bem mais coisas. Mas, o dia a dia de Jesus. E ele foi conferir com os apóstolos e ele batia, o que ele contava. Naquele dia ele fez isso, no poço com a cima de Tânia, ele disse isso, e era exatamente igual. E quando ele foi falar o sermão das minhas aventuranças, um ele estava embaixo do monte, outro ele subiu o monte, foi naquele debaixo do monte que ele escolheu os discípulos, na subida do monte ele já subiu com os apóstolos, desculpa, foi embaixo do monte que ele escolheu os apóstolos, entre os discípulos, uma multidão, e subiu o monte já com os doze discípulos, com os doze apóstolos, desculpa. Vamos repetir? O primeiro sermão foi embaixo do monte vários discípulos, dos quais ele escolheu doze, nomeadamente, um por um. Pedro é sempre o primeiro da lista e Judas é sempre o último. No sermão em que ele subiu o monte, ele já está com os doze apóstolos. São dois sermões diferentes, são completamente diferentes. A circunstância, o contexto em que estão as duas bem-aventuranças é bastante diferente. Então, essas coisas, às vezes, os ateus dizem, há um erro na Bíblia. Aqui diz que ele estava descendo a montanha, o outro diz que ele subiu a montanha. O senhor Jonathan, me desculpa, as incoerências da Bíblia, inclusive do Antigo e do Novo Testamento, são facilmente explicáveis. Não estou dizendo que não existem, viu? Existem sim, mas são facilmente explicáveis. E você enfatiza como acadêmico essas incoerências, dando a impressão de que elas não têm explicação, portanto, para um acadêmico, você é agnóstico, não acredita que na sobrevivência da alma, provavelmente é ateu, porque aquilo que você não vê, o espírito se acredita na metafísica, na ideia. Então, desculpe-me, mas eu acho que você devia continuar a sua caminhada, porque carnal não tem mais jeito. Me desculpa, eu peço perdão a Deus, mas eu acho que ele já está com a alma condenada às profundezas do inferno. Então, primeira tentação ainda é C. Primeira tentação, C. Segunda tentação, C. Terceira tentação, levou a um lugar alto e disse, transportou a um lugar muito alto, onde lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu mostrei a vocês o mapa, o mapa mundo está aqui, o mapa do mundo. Não posso desmarcar, porque esse aqui tem uma passagem que eu preciso ver para vocês. Então, aqui está o mapa mundo. Foi mudado pelo meu irmão Roberto Moreno. Aqui é um planisfério. Na minha escola tinha um globo que girava. Então, aqui eu tenho uma parte do mundo, Rússia, China, Índia, Índia e vai por aí. Arábia, Norte da África e parte da Europa. Então, tem uma parte apenas do mundo. E, se eu o abrir mais ainda, então, tem a outra parte do mundo. Aqui as Américas, está vendo? As Américas, Groenlândia, depois nós temos aqui o Canadá, aqui nós temos a Rússia que vai pegar com o outro lado do mapa. aqui. Então, é redondo. Vocês têm que imaginar que a Groenlândia aqui, perto da Rússia, é na continuidade. A Groenlândia aqui, perto da Rússia. Então, tem que tornar isso redondo. Chama planisfério. Então, isso é o mundo que é que o diabo fez. Ofereceu a Jesus tudo isto que darei porque me foi entregue se prostrado de joelho me adoramos. um lado e o outro do planisfério. Tudo isto que darei. E mostrou a glória, o luxo, a luxúria, tudo aquilo, o domínio sobre todas as nações em suma. E Jesus, então, se revela completamente. Quer dizer, essa tentação é insuportável. Jesus Cristo não a suporta. E então, ele diz, ele, onde diz assim, ele sai do salto alto, ele se torna doceiro e ele diz lá direto Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus eu adorarás e só ele servirás. E, quando o diabo pede a ele para ser atirado do alto do monte, porque está escrito que aos anjos Deus deu ordens ao seu respeito, ele diz, também está escrito, tu não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo já entendeu. Deus estava unido ao homem e este homem se disse Deus, tu, Satan, estás tentando a mim que sou Deus. o ser, agora se transformem certamente, é ele. Mas ele, aí joga a terceira. Vê o mundo com todos os seus reinos, com toda a sua pompa, com toda a sua glória, pois bem, tudo isto é meu porque me foi entregue e eu te darei se dos joelhos prostados me adorares. ele diz a farsa de Satanás porque está escrito ao Senhor eu, Adonai, teu Deus, tu adorarás mesmo no inferno e só ele servirás. A rebelião dele é a palavra de ordem, o lema, em vez da evolução francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, que não existe, liberdade, igualidade, fraternidade, liberdade, só existe se você tiver liberdade de escolha, mas uma liberdade efetiva. Igualdade só existe se todos forem iguais perante a lei porque somos iguais perante Deus em dignidade, dignidade e direitos. E fraternidade, as fraternidades até as fechadas como a maçonaria e a Rosa Cruz, uns são mais iguais. E havia uma luta danada pelo poder porque eu sou o grau 33 da maçonaria. Portanto, Jesus passou por esta passagem, por este momento e ele resistiu, ele não cedeu, já desmarquei. Ele não cedeu. Então, o que é que acontece? Achei fácil. Vamos deixar assim. Então, o que é que acontece? Ele não aceitou. Porque ele já era dono do mundo, ele já era o rei do mundo. Mas, como eu disse a vocês, aqui nós temos de um amigo nosso que fez tudo para ingressar na grande loja maçônica do Rio de Janeiro, eu tive dois amigos maçons. Um, meu saudoso irmão Fernando Franco, que deixou-me de herança uma preciosidade que é um crucifixo que eu mostro sempre a vocês com o ícone de Jesus, que ele parece um super homem de forte e tem a estela de cinco pontas atrás da cabeça, ou seja, está unindo aí maçonaria e cristianismo, mostrando que a estela de cinco pontas como está ali é o homem, perfeito. E quem morre na cruz não é Deus, Deus é imortal, é o homem Jesus. Então, é Jesus que é o salvador, Yeshu e não Yeshuá, salvação de Javé, o braço de Javé que salva. Não, é o homem Jesus. Então, isso, isso tem que ser dito. E aí, mas, há pessoas que aceitam isto. Acabei de ler para vocês este livro, na passagem, este livro, eu fui convidado para me associar à Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Departamento de Ciclore Estudo, Delegacia do Estado de Rio de Janeiro, 9º Ciclo de Niterói, 1978. Grupo de Trabalho 4. Aqui, o um meu tutor de maçonaria, que não é o meu irmão Fernando Franco, de venerável memória, meu coração sangra, quando eu penso que eu perdi, mas eu sei que está no céu. e me deixou um bastão, porque eu era professor do tarot, e o iniciado começa no tarot, na carta 1 do tarot, ele começa com o bastão, e ele me deixou, portanto, o bastão. Olha como, que maravilha, ele acompanhava meus trabalhos, e queria fazer uma maçonaria livre. Então, ele me deixou um bastão, para que eu, através desse bastão, e os livros, vários livros, inclusive, todos os rituais da maçonaria que ele possuía. Então, já com ele, eu li o ritual do grau 18, que diz que Jesus não ressuscitou. Aquele túmulo vazio não é o que os clérigos dizem. Na verdade, o lençol dentro do túmulo vazio significa que não se mata uma ideia. Agora, estou revelando claramente. Então, o que está ali, que deixou de estar, não morreu, é imortal. Ressuscitará em cada, não posso dizer o nome da dignidade maçônica, seria longe demais, que ressuscita. Quer dizer, quem ressuscita é o maçom que morre ritualisticamente, vou mostrar a vocês a morte de Dianabif, e aceita o ramo da Cássia em vez do ramo de Oliveira. O ramo de Oliveira de Jesus, simbolizando Jesus, o ramo de Acássia simbolizando o anticristo, o dono do mundo. Então, a maçonaria oscila entre uma e outra coisa. Vou dizer isso detalhadamente, porque hoje nós vamos chegar à leitura, mas já falei para vocês. Grau 15, você tem que aceitar, dizer sim, que Jesus é apenas mais um entre todos os sábios do mundo. Vou mostrar a vocês essa galeria. Depois, no grau 18, há um túmulo vazio com um lençol em branco, metade dentro, metade fora, e é disso. Esse túmulo vazio não representa o que os clérigos dizem. Não é a morte de Jesus, não havia um morto ali dentro. É uma alegoria para dizer que não se pode matar uma ideia. jamais uma ideia será morta. Então, essa ideia que Jesus espalhou é a doutrina e achou uma estupidez separar o Jesus da fé e o Jesus da história. Eu vi o Jonathan e quem mais quer que seja. Eu vi um vídeo recentemente de um grande erudito. Gostei muito do vídeo, mas ele separava muito Ah, foi o Vitor Chivarese, Chetarese, Chetarese, uma coisa assim. Bom, ele tem um canal. E no primeiro entrevista ele diz umas coisas que parece que ele é da ortodoxia, com certa liberdade, e daí para frente ele mostra que ele entregou ao mal o diabo também. Chetarese, acho que esse é o nome. Então, li para vocês isso aqui, está aqui a prova esse meu suposto tutor me deu uma proposta com selo. Está lá o selo colado. Eu não prestei a proposta, guardei, está guardado comigo para provar que eu não entrei na grande maçonaria, o GOB, ou a grande loja, porque eu não quis. Mas, fui através do GOMEB, que foi fundado por José Castelhani, Coreia Aníbal e Henrique Silva. Então, três graus, 33 do GOMEB. E, de todos, o que mais nos ensinava era o nosso irmão José Castelhani. Mas isso era em segredo. Ele dizia, não digam que eu fundei, ele usava um pseudônimo Platão. Então, nas correspondências, né, então ele dizia, não digam que eu estou do lado de vocês, mas criam maçonaria mística e criam maçonaria cristã e digam a verdade. Porque quando eu escrevo, eu digo a verdade. Então, a parte inicial do trabalho, aqui está uma criança na África, naquela época, quer dizer, o trabalho foi feito por ele. Aqui está uma criança naquela época da Etiópia morrendo de fome e aqui está degenerescência social, ponto final ou de evolução. Está mais claro na página seguinte. Degenerescência social, ponto final ou de evolução. Aqui ele está explorando para nós, cristãos, principalmente católicos, a morte e a ressurreição de Cristo. O que parecia o fim era apenas o começo. E aí aqui tem ele mostrando que conhecia, que sabia um dos segredos que eu descobri depois que eu li esse livro dele, eu tive certeza. Quando eu li a parte dele, a monografia foi feita por ele e por mim. Então, ele me deu para complementar o trabalho é o trabalho Depois tem aqui, aqui, marginália, ainda é o trabalho dele. Próximo trabalho é de outro autor. Está aqui escrito, Bacharel Jorge Dias Martins. Não vou ler o nome dele, não. Aqui já é, as soluções imediatas e imediatas para a crise de costumes em nosso tempo. Já é outra monografia. Aqui ele fez, não vou mostrar o nome dele. Então, eu fiz a parte final, mas ele disse há uma parte que você tem que colocar no início e tem que partir dela. Então, a sociedade moderna, degenera a ciência social, ainda foi ele, degenera a ciência social. Não, eu, na verdade, eu fiz um sanduíche, porque ele faz, ele fez uma parte e eu coloquei um caso específico. Eu tinha exemplos e eu coloquei esses exemplos aqui mostrando na prática, então, como eu sou professor de língua portuguesa, comunicação em língua portuguesa, tenho discurso de retórica, fiz curso de oratória, tenho uma voz impostada, então, e sei escrever e ler corretamente o que muitos ignorantes das televisões, atores, atrizes, apresentadores de programa, subsidiar, meu Deus do céu, fico feliz quando o apresentador da Canção Nova fala em subsídio e subsidiar, abrogar, é abrogar, e tem outra que não é abrogar, que é mais, é mais fácil de ser encontrado. Então, são erros cassos, erros inaceitáveis para um profissional da comunicação. Eu não estou dizendo que não é para você, se você é engenheiro, se você é médico, se você é, vamos dizer assim, borracheiro, vamos usar todo mundo, eu não cobro, mas eu não suporto que Rodrigo Faro, vamos supor, né, que é um profissional de comunicação, né, que, Sérgio Chapelein, já foi a brincadeira, eu fui convidado pelo Neotemplário para substituir Sérgio Chapelein na Rede Globo por causa da minha voz, na época eu tinha 26 anos, tinha usado os cabelos da cabeça, olhos verdes e a minha dentadura perfeita, não usava barbas. Eu ia substituir o Chapelein porque o Chapelein ia fazer um programa que começava às 11 horas viajando pelo mundo, não sei o título do programa, e eu ficaria apresentando, na apresentação do Fantástico, o Edornal Nacional, não lembro agora, acho que o Edornal Nacional deixa passar o detector de monstítulos aí, o de folhão de monstítulos. Então, aqui eu fiz um mix, mas ele já me deu a monografia que eu não podia, para mostrar aqui rapidamente, olhei rapidamente assim a, a folha, fujo, caiu, não posso, é aquela folha que eu quero. eu mostro, mas não mostro o nome dele. Não me interessa mostrar o nome dele, até porque eu tenho grande amizade por ele, grande respeito por ele. Ele fez uma escolha, é um direito que ele tem, mas ele achou que o que nos unia uma amizade muito profunda, uma profunda cultura maçônica, ele me fez uma pergunta, me testando, ele era dentista, aposentou-se, já está velho, eu não mais o vi, a última palestra, eu dei três palestras na loja que ele foi venerável mestre, e ele chegou a ser grão mestre do, do, da grande loja do Rio de Janeiro, né, e aí ele reclamou para mim que a revista Manchete dizia que todas as coisas que ele fez numa reportagem sobre a construção social feita pela maçonaria, tudo era atribuído aos, como é que é o nome dos judeus, que a grande loja é um feudo desses judeus, o nome é em alemão, agora não me lembro, era um grão mestre de pai para filho, e o último foi presidente da, da, da OAB, então, também, Paulo de Ava também, então, agora, nesta página precisamente, que ele considerava preciosa, é a parte dele, e ele disse, utilize, então, nesta página, ele diz, esta humanidade que enfrenta situações ali, de grande dificuldade, e tal, 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 nesta hora, 1978, não é isso que está aqui no livro, 1978, Rio de Janeiro, agora, ouçam bem, em que o mundo depende de uma palavra, depois ele esconde vermelho, e botou em cima frase, porque ele disse, na maçonaria a palavra é o verbo, é o logos, é o que de fato constrói, a realidade, o logos, faz ser, e ele, está fazendo, não ser, ou seja, ele é opositor de Javé, Javé tem um mandato, de El, para fazer o mundo, ser bom, o paraíso, ele fez, o paraíso de Javé, onde eu estive, em uma das minhas viagens, ou projeção, do corpo, biopsíquico, energético, ou bioplasmático, ou simplesmente, projeção do duplo, ou do duplo etérico, né, então, em uma das viagens, eu fui até o paraíso, onde já, e vi a cidade, e vi as pessoas que estão, no próprio paraíso, no Éden, nas árvores, e tudo aquilo ali, não digo isso com raidade, por favor, não pensem nisso, eu digo apenas, para testemunhar, que a Bíblia, fala a verdade, só que a igreja cristã, ou perdeu, essas chaves, como diz Elifa Levi, ou então, não tem coragem, de dizer a verdade, se não tem coragem, de dizer a verdade, se mente, é filha do diabo, como diz Jesus Cristo, porque o diabo, é pai dos mentirosos, porque é ele, o autor da mentira, que é meia verdade, e meia inverdade, e assassino, desde o princípio, mentiroso e assassino, e é o pai da mentira, e dos mentirosos, então aqui ele diz, Néstor, em que o mundo depende, aqui está escrito, frase, ele colocou a palavra, pronunciada, por uma única pessoa, detentora, de poderes, incomensuráveis, ele sabia, que essa pessoa, na segunda guerra mundial, era Bernard Baruch, que mandava, que ele, era o verdadeiro, autor da guerra, mandava em Hitler, mandava em Churchill, e mandava, em, Roosevelt, em dois presidentes, americanos, Roosevelt, o outro, agora o nome, mas ele mandou, nos dois, assim ele fez, o Fed, o Fed, se tornar, deixar de ser, o tesouro do Estado, para ser, um banco particular, que continua, olha, escandalosamente, usando o nome federal, Bernard Baruch, eu tenho um livro, que não está comigo, Churchill, e esse livro, tem uma fotografia, mostrando, Bernard Baruch, com as mãos, para trás, e a frente dele, Churchill, então, ele mandava, em três pessoas, e a guerra, foi uma estratégia, para, para desconstruir, o império muçulmano, e retirar a Palestina, do sultão, do sultão Hamid II, segundo, denúncia da filha dele, deixa eu ver, se eu lembro, do nome dela, é o nome, da, da, da mesma, menina, que aparece em Aladim, no desenho Disney, e, então, isso aqui, é insofismável, isso é innegável, e ele, na segunda guerra, na primeira, não era ele, mas eu não sei quem era, na segunda foi ele, né, então, depois, os Estados Unidos, ele era americano, ele mandava, no presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, mandava, em Winston Churchill, o estadista, nada, um merda, um merda, que só fazia o que Baruch mandava, Baruch, olha, olha que coisa escandalosa, convocou, o Congresso Nacional Americano, para decidir, se em 1945, parava ou não a guerra, porque, de 14 a 18, a América não teve nada, estava se preparando, se capitalizando, se vendendo aos judeus, as quenazes, para se capitalizar, para fazer armas, que na segunda, garantisse a guerra, a vitória dos aliados, então, ele convocou, mas só quem tem poder de convocar o Congresso, é o presidente, ele estava acima do presidente, e recentemente, Zigmeirio, presidente, Zig, Zigbinio, presidente, que tinha o Zib, está no, é, ele é um dos co-autores, junto com, David Rockefeller, da Trilateral, ele é um dos co-fundadores, do Conselho de Relações Exteriores, uma ONG, que é quem determina, qual é o destino, do mundo, que o presidente da República, dos Estados Unidos do Brasil, deve, traçar, a Primavera Árvore, que foi traçada, por essa ONG, Conselho de Relações Exteriores, e, Zinsk, era, o elo entre esse conselho e o presidente, um think tank, quer dizer, um conjunto, uma, uma mesa de, cérebros geniais, então, aqui, ele se denuncia, aí, eu disse a ele, você sabe disto? ele disse, sei, então, eu nunca vou poder entrar na maçonaria, porque eu não aceito, receber a ordem de uma pessoa, que eu não conheço, que provocou, não sei se foi a primeira, não conheço quem era, não tenho a menor noção, de quem era, mas sei, que ele mandava em Hitler, que era neto de Rothschild, que ele mandava em Churchill, que era um boneco na mão dele, que ele mandava em Franklin, de London, Budswell, através do próprio Churchill, ele nem se encontrava, nem se dava ao luxo, a não ser quando ele convocou o Congresso americano, para saber, para decidirem, o final da guerra, em 1945, foi ele que presidiu o Congresso, Bernard Baruch, braço direito do clã do Rockefeller, na época, 1939, de lá para cá, há sempre um rei do mundo, na história dos judeus, eu mostrei, Montefiore, é um nome que está claro, na história dos judeus, e hoje, o clã de Rothschild, que é sempre um, que chefia o clã, tem duas cabeças, uma francês e outra inglesa, hoje eu vou mostrar, separei a águia de duas cabeças, que eles, não, são os dois, são os joões, o João Batista e o João Evangelista, mentira, mentira, tem nada a ver com o João Batista e o João Evangelista, é o ramo francês, que o último, diabo, o último anticristo, chamava-se, Davi, René, de Rothschild, já está velho, cagado, mas esteve aqui no Brasil, para assistir, a inauguração, do templo de Salomão, no Brasil, pelo Edir Macedo, que se diz bispo, bispo das negras dele, ele não tem ideia, do que é o episcopos, como eu disse, pastor, não existe na Bíblia, existem apóstolos, presbíteros, anciãos, e diáconos, na comunidade, profetas, então, esses títulos, existe um líder, de uma igreja evangélica, não estou indo, contra os evangélicos, não, os protestantes, são meus irmãos em Cristo, mas, tanto padres, quanto os pastores, a maioria, estão sendo ignorância, graça, o pastor da igreja, que a minha esposa, frequentou, porque era pertinho, daquele caso, quase vizinho, disse, eu não sei, porque é, que, numa família, de cinco irmãos, como a minha, no caso, a minha, Marlano, são 17, na dele eram 5, só eu quis estudar a Bíblia, só eu quis ser religioso, só eu quis ser pastor, eu falei, eu sei, sabe, eu falei, sei, posso levantar, para falar, ele cometeu a besteira, de dizer, pode, Paulo, me testou, desculpa, me testou, vou fazer qual foi o teste, que ele me fez, e aí, o pastor, e cometeu um agafe, terrível, né, mas, pode ser São Paulo, São Paulo, então, Paulo de Tarso, me testou, vamos imaginar, então, isso, Paulo de Tarso, foi meu primeiro mestre, foi o primeiro espírito, que me apareceu, eu sou católico e espírita, porque eu vejo, já vi seis dimensões, e talvez, antes de morrer, eu vejo a mais, já vi o Cristo Solar, o centro espiritual do sistema, e, aí ele disse aqui, sei quem é, Bernardo Baruch, comandou, todo o período da Segunda Guerra Mundial, e, Brzezinski, foi quem, fez, com que, o governo americano, criasse, filial, criado a CIA, Bin Laden, e o, Al-Qaeda, sei lá, então, ele sabia, vendeu ao Mão de Águas, quando eu disse a ele, que eu recusei, ser, locutor da Rede Globo, para, substituir o Sérgio Chapelein, e que acharam, os neotemplários, depois, quando viram, que eu tinha, mais cultura, e mais competência, eles reconhecem o valor, viu, talvez não me mataram, por causa disso, e porque, quando você sentar na mesa, com eles, e eles veem, que você sabe, não só maçonaria, mas maçonaria, e muita coisa, eles lhe respeitam, eu tenho respeito deles, não me chamam de irmão, e, nas três conferências que eu dei, me deram, em todas elas, uma placa, de metal, que eu tenho, já mostrei aqui, dizendo, o professor Marlan, que pronunciou essa conferência, no dia tal, de tal, de tal, nesta loja, então, eu ensinando, os maçons, o que era maçonaria, mas não me permitiram, vestir meu avental, de mestre maçom, Mende Mestre, isso há muito Mende Mestre, instalado, Mende Grau 33, eu perguntei, já não foi mais, o meu tutor, já era um amigo dele, porque ele já tinha desistido, ele disse, é caso perdido, é um caso perdido, e esse outro, que é um engenheiro, eu perguntei, eu devo fazer a conferência, vestido de mestre maçom, ou é inconveniente, ele disse, não, olha só como ele, não é inconveniente, mas, não é conveniente, meu Deus do céu, ele era burro, ou então, muito inteligente, mas, achava que eu ia, engolir isso, é aquela história, da filosofia, o ser é o ser, e não pode deixar de ser, o não ser, não existe, e não pode ser, então, dizer, é inconveniente, é o mesmo, que dizer, não é conveniente, então, não, não é inconveniente, mas não é conveniente, ah, vai para a merda, ele foi, e eu dei a minha terceira, de uma conferência, que está provando, que a loja maçônica, é a cópia do tempo de Salomão, que nem todos sabiam, e não tinham detalhes, a segunda, a anterior, foi mostrando, que a ceia, dos maçons, na quinta-feira da paixão, dos cavaleiros, que fazem, né, o ágape, na quinta-feira da paixão, dai de comer, a quem tem fome, dai de beber, a quem tem sede, é o lema, né, do, do, e aí, o segredo é, este, túmulo vazio, não significa, que ali, Jesus estava morto, e ressuscitou, mas, a doutrina dele, aparentemente, foi sufocada, por Esdras, e pelos romanos, pela filosofia romana, pela lei romana, e pela, teocracia judaica, mas, não foi nada disso, na verdade, a doutrina dele, superou, destruiu, o império romano, quem destruiu, o império romano, foi a doutrina de Jesus, porque, se disse Deus, e quando o povo, começou a comparar, César, com Jesus, a vida de Jesus, e a vida de cada César, há um livro chamado, Crônica Escandalosa, dos Doze Césares, ah, eu tinha muito para falar, mas, não é esse o termo, então, o que acontece, vejam que figura simples, essa é a figura, símbolo, que está na minha mente, e que nas iniciações, está aqui, o círculo, é Javé, a linha, é, o lado claro, e o lado escuro, a gente sempre supõe, o lado escuro, é superior, e o lado escuro, é inferior, Elifras, tem uma figura semelhante, a esta, mas, onde ele coloca, um deus de barba branca, e um deus de barba negro, macroprósopo, e o microprósopo, e aqui, tem quatro folhas, que são os quatro temperamentos, que tem virtudes e defeitos, e então, você tem que eliminar os defeitos, e cultivar as virtudes, nisso consiste a alquimia, eu usei muito esse livro, como meu guia, no curso de alquimia, então, simples, não é? Não é simples, você pode escolher, entre luz, e trevas, Javé, é luz e trevas, aqueles que se tornaram trevas, né, disse Jesus, o olho é a lâmpada do corpo, portanto, se teu olho for luz, todo o teu corpo será luminoso, mas se teu olho for trevas, quão grandes serão as trevas em que estarás? Continuarão, então, é o caso do Bernard Baruch, é o caso do clã do Rothschild, que Davi René Rothschild veio assistir, vai dizer, Marcelo, construiu o templo de Salomão, né, e ele não escolheu o lado branco da força, mas o lado negro da força, e os pratos temperamentos, ele teve os vícios e não os defeitos, ou seja, diz Pratio Zaratustra, assim falava Zaratustra, acabei de mostrar a vocês, vou mostrar de novo, né, que, segundo ele, acreditava firmemente, financiado por alguém, que o homem é um aponto para o super-homem, quer dizer, não seja apenas um homem, seja um super-homem, o mais forte, como foi Bernard Baruch, como foi Bzesinski, como foi Bush, pai e filho, que destruíram a cultura árabe, a filosofia árabe, a riqueza árabe, e transformaram os árabes num punhado de terroristas, que são um grupo de heróis, que defende aquilo que é a casa deles, tomada violentamente, depois da segunda guerra mundial, primeiro desmembrada na primeira guerra, e depois, levada a, a ONU, disse que ela, é, o Estado de Israel, o Estado de Israel, era dono de 26%, deu, para Lorde Rothschild, não sei se é de Monde, ou algum desses qualquer, qual o demônio deles, todos eles, são filhos do diabo, né, todos não, teve um que se opôs a essa ideia, de destruir o, o sultanato, da Palestina, para poder, dar de presente, ao sionista, ele achava que tinha muitos lugares no mundo, que o judeu podia morar, podia, a comunidade judaica, podia se reunir, então aqui está a obra-prima, do conselho de Zaratustra, e no grau 32 da maçonaria, é dito claramente, por Jimi Scho, que, o grau 32, diz, a verdadeira religião, é a religião de Zoroastro, cujo Cristo é Mitra, o Portador da Luz, aí ele chama a mita de Lúcifer, o que produziu a confusão dos diabos, porque os protestantes, principalmente os pentecostais, pegaram o mito de Lúcifer, que nunca existiu, Lúcifer não existe, a não ser, a não ser, na, eu não trouxe o livro, né, eu não trouxe o livro, que seria, é, construções, fabulosas, que mostram a estátua da liberdade, né, com o facho na mão, e essa estátua da liberdade, é o símbolo da liberdade, mas na verdade, é ela que nos escraviza, né, é, nos torna escravos, de quem? o filho do diabo, quer dizer, do chefe, que durante muito tempo, foi Esdras, no início, depois, ele foi substituído, pelo exilarca, pelo rei do cativeiro, que era determinado, pela sociedade dos escribas, criada por ele, assim, o mundo, foi, conquistado, gradualmente, através dessa filosofia, pela força, pela estratégia, pela malícia, pela astúcia, e aqui nós temos, está vendo, no Atlas Político, o Kibu Zezinski, era especialista, em, é, geoestratégia, como governar a terra, e aqui nós temos, algumas coisas, a velha ordem internacional, ah, mas eu não disse, qual foi, o enigma, o meu, querido, irmão, maçom, que não me, me tratava como, sapientíssimo, quando me levava de carro, para, para os lugares, que ele queria que eu conhecesse, incluído para a Loura, para dar a palestra, tanto a Santa Ceia, e a comparação dela, com a Missa Católica, e com a Quinta-feira, em que os, alguns cavaleiros, maçons, é, celebram, a Páscoa Maçônica, o Julé, me dá de comer, a quem tem fome, dá de beber, a quem tem sede, então aqui foi criada, né, foi substituída, a velha Ordem Internacional, que era dos Reis, aqui vai mostrando gradualmente, como é que se faz isto, primeiro, a expansão marítima, dos Estados Unidos da América, foi a sede, do Anticristo, a partir do momento moderno, que é no início, o Império Romano, né, o Antio San, aqui, né, América, precisa de você, a Ioantiu, foi USA na guerra, precisa de você, então, começa, a expansão norte-americana, sendo financiada, pelos judeus, do Askenaz, pelo Anticristo, para produzir armas, que garantissem a vitória na guerra, aí, primeira guerra mundial, os Estados Unidos, estavam muito ocupados, em fabricar as armas, que garantiriam, mas a Inglaterra, tinha armas suficientes, e suficientemente fortes, para poder vencer, ela venceu, 1914 a 18, enquanto isso, no meio disso, ela fez com que Lenin, Vladimir, Ulyanov, ou Ulyanovitch, na verdade, é verdadeiro nome dele, judeu, acho que é Nas, ele, foi quem assassinou, Rasputin, e assassinou, o Kizar, cumprindo assim, o que está aconselhado, por Nietzsche, a filha de, Rasputin, aqui diz, então, não se podia matar, a família Romanóvia, se Rasputin, se a Cíbia, mataram ele primeiro, pode matar, aliás, não pode, deve, diz Nietzsche, porque o mundo, deve ser, como a selva, olha, filosofia maravilhosa, e assim, eles conquistaram o mundo, primeira guerra mundial, colonização do mundo, então, a América do nosso, Estados Unidos, a França e a Inglaterra, colonizam o mundo, Guiana Francesa, Guiana Inglesa, e Guiana Holandesa, nós temos aqui, limite para a Amazônia, nós temos, o Canadá, que fala francês e inglês, ou seja, os americanos, tomaram conta, mas na verdade, a França, já tinha tomado um pedaço, colonizaram a Ásia, né, aqui nós temos, o ator que fez, o Lawrence da Arábia, T.S. Lawrence, mais conhecido, não, é o próprio, é o próprio, Lawrence da Arábia, é o próprio, T.S. Lawrence, está aqui embaixo, mais conhecido como Lawrence da Arábia, que foi para, fazer com que os, sheiks do deserto, aceitassem o domínio da Inglaterra, aí vem o Império Soviético, pronto, então, a Rússia, os Kizárez, aqui ainda é a Rússia dos Kizárez, expansionismo eslavo, não sei, não vamos chegar a esses detalhes, Segunda Guerra Mundial, então a primeira foi para, destruir Hamid II, matá-lo, desmembrar a Palestina, do Império Muçulmano, e dá-la de presente, da Lorde Rothschild, na belíssima, no belíssimo documento, que é chamado, Declaração Belfour, uma folha de papel, uma eléptica datilografada, numa máquina que eu tinha, da época da Segunda Guerra Mundial, uma máquina de datilografia, não existente do computador, e eles chamam de Declaração Belfour, um bilhete, conferência de alta hipótese, ah, na Segunda, eles proclamam, o Estado sionista de Israel, então, fim e objetivo da Primeira Guerra Mundial, já disse isso em um vídeo, a guerra, um jogo, Guerra Mundial, um jogo, então, finalidade da Primeira Guerra Mundial, era, é, desmembrar o Império Muçulmano, finalidade da Segunda Guerra Mundial, era, proclamar o Estado sionista de Israel, olha, agora você vê, 90 milhões de pessoas morreram, só isso, estão se lixando, para eles, é aquela história, o mundo é dos fortes, ou seja, o diabo diz, né, tudo me foi dado, eu dou a quem quiser, aí acabou a guerra, entrou, isso aí, no plano Marshall, eu estou mostrando isso, assim, rapidamente, num livro de geopolítica, átulas de geopolítica, não estou inventando nada, é isso que me dá, me honra, é fazer, mostrar a vocês, estudando junto comigo, está vendo, colonizaram e depois destruíram, com a Primeira e Segunda Guerra, a Primeira para desmembrar a Palestina, do sultanato muçulmano, matando o Ramírez II, e dando a Palestina, a Lord Rothschild, presidente da Organização Sionista Mundial, que aí, já falamos isso, no vídeo passado, está escrito na história dos judeus, e aí depois, aqui, aqui mostra, para fazer isto, o empréstimo que eles deram, para socializar, as, o mundo, olha aqui, essas pilastras amarelinhas, é a quantidade de dólares, e os lugares onde estão, é o país que recebeu, para poder ser, mais uma filial, do Império do Anticristo, dinheiro não falta, né, o diabo, dá ouro ao mundo, e o mundo vai atrás, então, está aqui, então, a Alemanha, ficou dividida, depois da Segunda Guerra, metade, é, dos, americanos, metade do Sovereiro, o mundo era de, é, o muro era de, concreto, quando o muro de Berlim, caiu, nossa, foi, maravilhoso, maravilhoso, mas, ninguém se lembra, que hoje, né, o terror, os 86% de Israel, que é um roubo, porque, o, o, a decisão, 181 da ONU, diz que ele só tem 26%, na verdade, tem 86%, e os 14% são defendidos pelo Hamas, e pelo, é, não sei, a outra que, a outra é meio comprada, né, o Hamas, são verdadeiros, são verdadeiros, são verdadeiros, então, aqui, o cinturão norte-americano na Ásia, que eles queriam isolar a Rússia, porque a Rússia, a União Soviética, foi tomada por Lênin, e aí, é circundada por um cinturão, e aí, mas acontece, que os, os russos, jamais se renderam, jamais se renderam, então, ainda hoje, a primeira coisa, que Vladimir Putin fez, foi expulsar, todos os sionistas ricos, da Rússia, e só receberam de volta, quando eles declarassem, em que banco, eles tinham o dinheiro dele, quanto eles tinham, só esses eram readmetidos, e, controlados, pela, polícia secreta, russa, né, esqueci agora, já mudou a atenção, conflito na Palestina, aqui vai falar, vai mostrar, como era que a Palestina, a Palestina, era dos judeus, desculpa, era dos árabes, palestinos, desde o ano 70, depois que, Vespasiani, te expulsaram, os judeus, ficaram pouquíssimos, e como é que os, judeus, as quenas, mas, portanto, não, é judeus, casa dos judeus, porque creem no judaísmo, não são judeus de sangue, mas agora, porque a religião é essa parte, todas as religiões, são proselitistas hoje, tanto o islamismo, quanto o judaísmo, quanto o cristianismo, aceitou, vestiu a camisa, automaticamente, passa a ser considerado, nosso irmão, aqui está, resumidamente, como foi tomada, a palestina, próximo, conflito, no Golfo Pérsico, para a questão, do canal de Suez, é o canal de Suez, que ficou, terminou, sendo, de posse, sendo de posse, do Irã, então, quem controla, é o Irã, eles queriam, ter a posse, do canal de Suez, porque, todo o petróleo, da Arábia Saudita, passa por aqui, não tem como, vir pelo Mar Vermelho, tem que vir por aqui, pelo Golfo Pérsico, e então, para o Oceano Índico, e então, a ideia deles, era, tomarem, mas não tomarem, o Irã, domina, conquista da Índia, guerra do Vietnã, quer dizer, tomarem, conta, da China, a partir do Vietnã, agora, começa o processo, de descolonização, Rochimim, foi quem começou, o processo, e Mao Zedong, quem terminou, Rochimim, comunista, indochinês, provavelmente, cátaro, descolonização, da África, agora, vamos fazer a bagunça, nós colonizamos, organizamos, agora, vamos descolonizar, e deixá-los, à vontade, por si mesmo, ora, como o território, era separado, de uma tribo, por outra, por um rio, por uma pedra, por uma árvore, agora não, olha como eles fizeram, eles passaram, alguns estados, são passados, a régua, como a maçonaria, faz a régua, e compasso, e aí, os indígenas, entraram em guerra, porque, esse risco, cortava, uma aldeia indígena, em duas metades, e a metade, de lá, como na Alemanha, como Israel, era de um, e a metade, era de outro, aqui, foi a, a Argélia, era francesa, acho que o Marrocos, também, então, aqui, Inglaterra, França, se, 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 fartaram, né, então, é, você vê, a obra deles, para se tornarem, todo mundo, a África do Sul, foi tomada, a força, por, Sérgio Uroft, que fundou, o Organismo Mediador Redondo, que me selecionou, descobriu, que eu tinha, uma capacidade, cerebral, acima da média, me selecionou, na faculdade, e me chamou, Eu estava no segundo ano Da Universidade Católica de Petrópolis A função deles é Verificar, inspecionar Nas faculdades Perceber os universitários que tem um potencial De QI De inteligência maior E convidar Como é que a gente pode dizer A sediar e cooptar Esses universitários Pagando, oferecendo Um bom emprego garantido Me oferecer na rede do grupo de televisão Para substituir Chapelein Depois me ofereceram o Instituto Rio Branco Para ser embaixador do Brasil Em algum país do mundo Depois vem, portanto O chifre da África toda Ou seja, toda a costa do Marfim Foi tomada por eles Inicialmente só Cécio Rodes Que criou a Rodésia A capital Depois, toda A Toda a África E produzindo esses conflitos Das tribos A Etiópia Coitada Ela chega a um grau de fome E aqui Descolonização Da América do Sul Isso quer dizer Rothschild Toma conta Da América do Sul Proclamou a Revolução Francesa Financiou a Revolução Francesa Isso é hoje história Não todo mundo sabe Que a Revolução Francesa Foi financiada por Rothschild O da época, né? Porque eles são a continuidade Não são como Jesus Jesus era um Só O Filho de Deus Os outros Anteriores a ele Filho de Davi E posteriores a ele Apóstolos Cristãos Então Não são um Não são ele Tornam-se ele Através de uma prática Que está descrito Num livro Que a maçonaria odeia Que são Os ex-espíritos espirituais De Santo Inácio de Loyola Onde ele usa até A auto-hipnose E por isso ele foi parar Na ronda da inquisição Nos exercícios espirituais De Santo Inácio de Loyola Eu me auto-hipnotizo Eles ensinam a hipnose Você se auto-hipnotiza E só quem sabia disso É os templados Então ele era Cavaleiro Templário Aí Vai pra fora do Do mosteiro E fica numa noite Fria, gelada Nu Até que não aguenta mais E cai Congelado Eles pegam ele Estão olhando o tempo todo Botam depressa Dentro do convento de novo O mosteiro Embrulham com vários Lençóis quentes Não havia lençol térmico E dão Chá quente Bebida quente Pra poder Ele não morrer De hipotermia Essa É a prova final Essa é a prova final Então Pra selecionar Os homens Que teriam de Dominar a maçonaria mundial E vencer O clã de Rothschild Conseguiram apenas Parar O domínio deles Durante 200 anos E depois de 200 anos Acabou o poder De jesuíta O Marquês de Pombal Maçom Judeu maçom Fez uma intriga Entre os reis E os reis Terminaram reclamando Ao papa Porque todo rei Tinha como conselheiro Um jesuíta E o Marquês de Pombal Conseguiu fazer Com que os reis Como no caso da França Se convencessem De que Era um governo Orientado Pelos jesuítas Que estavam Sendo bom Se revoltar A Revolução Francesa Então Segundo Luiz 14 15 16 Desculpa aí Elenton Qualquer outro Mas vejam o detalhe Aqui não me importa o detalhe Então Depois Ele financia A Revolução Francesa E Depois Isso é sabido E depois Adam Weishaupt Vai criar Os Iluminados da Baviera Para isso Especificamente Para isso Nós temos Livros Históricos O Abad Babuel Robinson São dois livros Históricos Mostrando Que um Monge Apóstata Adam Weishaupt Também era um padre Apóstata Professor de Teologia Foi fulminado Por um raio E os habitantes O aí encontravam E ele estava Com papéis Escondidos Debaixo da batina Levaram até A delegacia Era um cadáver Então Ninguém quer Se responde Morreu Atendido por um raio Mas não ficou Carbonizado E o governo Da Baviera Viu os papéis E não acreditou Não Ninguém conseguirá Fazer isso Uma revolução Que derrube Todas as monarquias Do mundo Ninguém consegue Fazer isso Que idiotice Estava tudo isso Nos protocolos Do Sabo de Sião Só a Rússia sabia Então Descolonizaram A América do Sul E o Brasil Obviamente Quer dizer Colonizaram o Brasil Rothschild Tem na Suíça Um edifício Onde Várias Pequenas salas Tem Uma Maquinária Que controla O país Que ele domina Mas A maior sala É a do Brasil Ou seja O Brasil É a menina Dos olhos De Lord Nathaniel Barão De Rothschild Ele sabe O futuro Do Brasil Então ele está Criando agora Uma pandemia Para jogar Um homem Que começou Com a mão Firme E agora E agora Está um merda Brigou Com uma pessoa Com quem ele Não podia brigar Que estava fazendo Uma limpeza Ética Na política No judiciário Na economia Os grandes empresários Sérgio Moro Seja feita a justiça Ele estava fazendo Uma limpeza ética E ele fez O que ele podia fazer Se era preciso Consultar um juiz A respeito de algo Para ter certeza De que Temer Era ladrão Que ele construiu O Porto de Santos E embolsou Milhares de dólares Que Paulo Maluf Chegou até a língua Do povo Rouba Mas faz Olha só Deixei de votar Como é que eu posso Votar numa pessoa Que você diz Rouba Mas faz É um absurdo O brasileiro Está o que? Cego Dormindo Acorda gente Como é que vocês podem dizer Que votam numa pessoa Que rouba Mas vai Sérgio Moro Decidiu dizer Se rouba Não faz Mas não O dinheiro não passou Até agora Então descolonizou A América do Sul E colonizou o Brasil Quer dizer Descolonizou Não Tirou do poder Dos governos Dos caldilhos E colocou Sob domínio De Rothschild Então essa é a chamada Descolonização E o Brasil É a menina Dos olhos De Rothschild Então Vocês não tem ideia Da quantidade De empresas Estatais Que está Com laranja Como por exemplo Banco Itaú Pertence a Georgia Soros E não aquela família Que está lá De quem a Marina É amiga Depois nós temos aqui A continuação Do Rothschild Da China Aqui A nova China De Mao Zedong República Popular da China Que tomou o Tibete Expulsou o Dalai Lama E tomou o Tibete Aqui né Gente olha Do lado de cá A nova China A desculpa Era A Inglaterra Manda Maconha Não Ópio Para os chineses Dormirem Se viciarem Na droga Nessa droga Que é poderosa E dá um prazer enorme E enquanto eles dormem Nós fazemos O que nós queremos Aqui agora está Busca da paz Na palestina Não É o Hamas Não aceita Mas tem O outro ramo Eu não consigo lembrar O outro ramo Que é meio comprado Então aceita A coexistência pacífica Com o Estado de Israel O Hamas Exige Que seja Expulso Destruído O Estado de Israel Então a proposta Do Hamas É inviável Do ponto de vista Até mesmo Vamos dizer assim De um observador Político Como eu Como é que se pode Destruir o que já é um Estado Eles podiam voltar Aos 26% Eu acho que isso Seria legítimo E o resto Ser ocupado Pelos 8 milhões De palestinos Que estão no mundo Espalhados Agora a proposta Do Hamas Eles foram radicais Aí esse outro Não Aceita O Estado de Israel Mas que seja Criado o Estado Palestino Financiado Por Israel Olha que maravilha Então Por enquanto Não conseguirem Então O Hamas Sairá Deixará De ser o exército Dos 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 palestinos E A partir da Cisjordânia Eles serão Estabelecerão Um governo Pacificamente Aceitando o Estado Sionista De Israel Pronto Acabou Aqui agora Está o final Hoje O novo A nova ordem mundial Aqui agora As mesmas colunas Está vendo O país E a colunazinha De milhões Ou bilhões De dólares De dólares Emprestados Pelo FMI Você vê aí América do Sul Brasil O mundo todo Cada coluna Dessas É um monte De dólares Isso é um mapa Geográfico Dívidas Externas O América do Norte É o maior Devedor Do FMI Sabiam Depois vem o México O Brasil Está entre os grandes Devedores Fez uma besteira Do nada Aqui está dizendo Como eles cobram A dívida Através do PIB Então nós aqui Sofremos Veja só Como a coisa Nos atinge Então Lord Rothschild Dá o dinheiro Aos seus países Que são Lambibotas E os países Exportam A carne O frango O porco Em suma O feijão Seja o que for E o que fica É muito pouco Então Com a lei de mercado Que é outra coisa Que não vou Falar agora Mas o pouco de economia Que eu sei Dá para saber Que isso é uma monstruosidade Na Idade Média O Papa Fixava o preço Houve época no Brasil Que o presidente Sarney Quis fazer isso Fecha a loja Que aumentar o preço Porque o preço Não adiantou nada Ele terminou caindo Bom O resto É resto Acabou Esse é o mundo Em que nós vivemos hoje A dependência do petróleo E o controle Da produção De alimentos Pelos notícias Controle Da produção De alimentos Então Não importa Parem Com essa besteira De comunismo Esquerda e direita Isso não existe Não importa quem Rochimim Mao Tse Tung Lenin Seja quem for Que fez a revolução E venceu Tito Na Inglaterra Ele assume O controle Da produção De outros alimentos Ao assumir O controle Da produção De alimentos Porque ele foi Financiado Está vendo Aqui são Os rolinhos De dólares Bilhões De dólares Aqui diz Quantos bilhões Para cada país Nós Estamos nisso Mas aí Lula fez Uma coisa notável Pagou A FMI E tomou emprestado Aos bancos Brasileiros Mas os bancos Brasileiros O Bradesco Não é de nenhum Dono brasileiro Eu não sei quem é o dono Não fui lá Até a Nasdaq Para ver Mas o Sol Eu fui ver A entidade Mantenedora Do Banco Itaú Pertence A Geórgia E Schwarze E Soros Então não são A família Que serve De testa de perna De laranja Deu Tá Pronto Então Concentração De riqueza E agora O objetivo Dos judeus Asquenãs Riqueza Poder Que me foi oferecido Então Aqui ele diz 82% Da renda mundial Na mão Desses Que estão na taça O olho Que é tudo ver Na forma piramidal E o resto 1,4% Da renda mundial Na mão Dos mais pobres Que coisa fantástica É um cálice Que não tem A base Mas aqui está Toda a riqueza Do mundo E aqui está Dividindo Mostrando Quais são Os que tem Então O nome mais rico Do mundo Não é Silvio Santo É o mais rico Do Brasil O mais rico Do mundo É sempre O anticristo O Barão de Rothschild Atualmente Lord Nathaniel Barão de Rothschild O anterior Davi René de Rothschild E assim por diante E vocês podem acompanhar O que o clã fez Pronto Terminamos esse vídeo Está aqui Mostrei para vocês Através de um arpa geográfico Portanto Produzido Pela editora Sipione Está aqui Embaixo Editora Sipione Está aqui no final Editora Sipione Então não tem nada a ver comigo Tá Isso aqui Foi de muita valia Para mim Para ver como é que Rothschild E os grandes ricos Ele tem Um trilhão E 500 bilhões de dólares Como fortuna pessoal E as casas bancárias dele Administram 500 trilhões de dólares Eu participei De um simpósio Internacional Dirigido por Brian Brian Dunning Eu sou 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 Membro Do site dele É onde ele discutiu A veracidade Do controle do mundo Pelo Rothschild Foi muito interessante Eu gostaria até de ter gravado Mas está aqui Pronto Então Terminamos o segundo vídeo Muito obrigado Se preparem A gente vai lançar Os nossos livros E-books Que serão comprados Por vocês Vocês se tornarão Os donos Os donos Desses livros E Não alugarão E do script Vocês terão Todo o material Que eu escrevi Todo Sem faltar Nada Então Os vídeos Darão a história E O script Dará muito mais Do que estará Nos vídeos Porque nos vídeos Eu sempre menciono Os nomes Aqui hoje Eu não mencionei O nome Desse São Paulo Que Para provar Ao Grão Mestre Sucessor dele Que não era Mais A família Meu Deus do céu Como é que O nome dos judeus Dele É uma família De judeus Que a maçonaria Do estado Rio de Janeiro É um feudo dele Então Não me surto Não me aparece Agora Mas todo mundo Sabe Foi fácil Procurar Então Ele me fez A pergunta Depois do Sucessor dele Que não era Da família Desses Judeus Alemães Ele disse Assim O mundo é Imperfeito Eu falei É Mas no mundo Tem uma coisa Perfeita Eu nunca Tinha pensado Nisso Nunca havia Pensado nisso Isso nunca havia Passado pela minha Cabeça Aí o outro Olhou para ele E sorriu Aí ele Olhou para ele E disse assim Ele vai dar A resposta Eu disse Me dá um tempinho Sentei na cadeira E ele foi cuidar Dos meus dedos Enquanto o outro Conversava com ele Sobre maçonaria Quando ele terminou Eu já tinha pensado Tinha revisado Muita coisa Que eu sabia Quando ele tirou Todo, todo, todo Aquele aventalzinho Aqui Eu disse A lei do Senhor É perfeita O testemunho Do Senhor É verdadeiro A única coisa Perfeita No mundo É a lei De Deus Que não está Tudo escrito Porque Moisés Se aproximou O profeta Não tem Tudo Nem Moisés Teve Nem ele Compreendeu totalmente Mas Aí ele disse Para o sucessor Eu não te disse? Sucessor Não imediato Porque a família Imediatamente Que sucedeu É um bando De canalhas Que tem muito dinheiro E geralmente São advogados Então Até a próxima Obrigado Deem seu like Inscrevam-se no canal Passei de novo De uma hora Isso eu não pretendia Né? Mas eu desculpem Eu estou fazendo isso assim Correndo Para mostrar a vocês Em que mundo estamos vivendo Que mundo é esse? Mostra a tua cara Brasil Mostra a tua cara Obrigado Até a próxima